É da bagueira na progá, do papá no hotel Na boiada eu sou carnal, só na cama, se o curé O que é, tu e o meu, você tem dinheiro Galera, fica doida na balada do Pem da baguí, tá da progá, do papá no hotel Na boiada eu sou carnal, só na cama, se o curé O que é, tu e o meu, você tem dinheiro Galera, fica doida na balada do bagueiro Bom, bárbio, bom, bárbio, bom, bárbio Botei lá pra meu galo, reculei meu paletão Seu pai nos tampar, os papo e me tampar Peguei a minha cela, fora lixo do quarto Porquê nos tampar, os lá em cima Vão chutar, pegar no rio, me vim a liderar Eu comprei o céu, eu tava queijada Ela vai queijada, pula, lua pra meu hotel Da boiada eu sou capaz da produção do meu O risco e o risco e o risco e o risco e o risco Ela vai queijada, pula, ela vai queijada Pula pra meu hotel, da boiada eu sou capaz da produção do meu